Tá vendo, Cisina Vitória, tá vendo? Que a mocha bonita de meu pai É bonita assim de meu pai, é? É, assim Eita, pai Cadê Cisina Vitória? Hã? Cadê a Vitória de pai? Cadê? Hã? Tá vendo? Tá vendo a Vitória de papai? Hã? Que a Vitória de papai É, assim Hã? Cadê o Bisulinho de papai? Cadê o Bisulinho? Hã? É, assim, é? É, pai? É? Se a mola de papai, é? É, papacela Se papai beza E se papai faz tudo Papai faz Se papai me ama Papai ama Eu, papai ama Né, papai? Hã? Cadê a Vitória? Cadê? Cadê a Vitória de papai? Hã? Hã? Tá vendo, pai? Hã? Hã? Tá vendo, pai? Tá vendo? Tá vendo, pai? Tá vendo, pai? Tá? Hã? Tá vendo, meu amor? Hã? Tá vendo, pai? Tá? Hã? Ih, papai Gostou uma murcha Cheirosa de meu pai Diga, alô galera Do facebook Alô galera do youtube Tudo bem Eu sou Cisina Vitória E tô aqui pra pedir a vocês Que assine Assine o canal do papai É Vai aparecer um bocadão De vídeo, tudo bom Bonito, pra vocês ver Pra vocês rirem Futuramente, né pai Esse papai tá azetando Tudo, meu pai tá azetando É E se vocês vão me ver muito Nos vídeos, que eu vou crescendo Vou fazer você Rir Eu sou bonita, viu galera Assina aí no canal A gente do papai Dá aquele likezinho lá Dá aquele likezinho lá Que é pra Ajudar o canal do meu papai É É Vai É É É pai Diga tchau, galerinha Tchau 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 Tchau